Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Preto Especial Guerra Secretas No programa de hoje eu quero falar sobre E de Extinção É o terceiro volume dos Tains do X-Men dentro do universo de Guerra Secretas Como o nome diz e o desenho sugere, voltemos para os anos 2000 O início dos anos 2000, onde os mutantes saiam de uma fase deplorável De roteiros realmente sofríveis Para uma nova fase, onde o Graham Morrison assume as suas histórias É um ator super conhecido, trabalhando tanto na DC quanto na Marvel Com histórias que balançam completamente a cronologia E ele não fez diferente com o X-Men Em paralelo, embora a gente tinha histórias muito ruins nos quadrinhos Em paralelo, o cinema estava... os X-Men e os quadrinhos estão basicamente surgindo no cinema Nesse início dos anos 2000, principalmente com o X-Men E uma das coisas que a gente vê Que o Graham Morrison traz É esse conceito de jaquetas e roupas de couro Para fugir das roupas colã Que foi inserido nos filmes Bem, nessa... o Graham Morrison vai trazer outros... novos personagens Vai criar novos personagens, como... vou sempre pegar a revista Alguns dos mais conhecidos é o Bico e a Fada Não, essa aqui não é a Fada Essa aqui eu esqueci o nome dela Mas ela voa e tem um poder nojento de guspir nas pessoas... guspir ácido Nas pessoas O Bico não tem poder nenhum Ele só tem uma cara... ele só parece um pássaro E é muito feio E carrega esse bastão, mas... basicamente ele não tem poder nenhum Outras coisas que foram inseridas pelo Graham Morrison Foi a... a Genosha foi destruída Era uma época... até então os X-Men eles estavam com... os mutantes estavam praticamente... É... dominando... ou pelo menos sendo mais aceitos e tendo mais... uma população de mutantes muito maior do que sempre tiveram Até que a ilha de Genosha, que era o principal reduto mutante, foi destruída por novos sentinelas Que foram criados justamente por uma mutante que é a Cassandra Nova Uma personagem criada pelo Graham Morrison, mas que era uma irmã gêmea do Xavier Que tinha sido... morta durante a gestação Sim, coisas bizarras e o Graham Morrison é mestre nisso Bem, no caso... a gente tem... vai pegar o início... logo o início dessa fase... Onde a gente vê as primeiras... as primeiras páginas... o Xavier... evitando que a Cassandra Nova surgisse... dando um tiro na própria cabeça e se matando Como consequência direta disso, Genosha nunca foi destruída Os mutantes... eles nunca foram... é... eles não sofreram a dizimação que eles tinham sofrido E... e o Magneto acaba se tornando o novo chefe dos X-Men Pelo menos eles têm dois... dois grupos de X-Men Um liderado pelo Magneto Que tem uma... ele já tem... ele tem uma ideia diferente... ele não quer... Ele não quer... ele quer apenas a supremacia dos mutantes Ele não quer mais matar toda a humanidade porque não... não precisa Os humanos estão se matando... e a própria evolução vai fazer esse papel... é isso que ele tem... comumente Mas é uma pessoa bem... bem agressiva nas... nas respostas a certos vilões e certas... coisas que acontecem com os mutantes Por exemplo, temos um... um grupo de humanos... que estão fazendo... eles matam mutantes para fazer experiências neles e pegar os poderes... Para eles... é parecido com o que estava ocorrendo... um pouco antes do Morrison assumir... se não me engano os O-Men... que eram... humanos com enxertos mutantes... mas ele desenvolve... o Magneto não vê isso com bons olhos... do outro lado a gente tem o... o Ciclope... que... ele... tá naquela... naquele típico... no arquétipo... no arquétipo mais clássico do Ciclope Bobão... que não tem mais ninguém... na verdade... ele só tá com a... ele... ele... tem a... a Emma Frost... como esposa... a Jean Grey... ela tá desaparecida... no... nesse momento... e o Wolverine... também... desistiu de ser... de ser um herói... uma das coisas que acaba... é... influenciando é justamente... porque tanto Ciclope... como Wolverine... principalmente... o poder dele está muito diminuído... e isso é um dos mistérios... a ser... desenvolvido... nessa... história... bem... é uma aventura que vai tentar... fazer referência a muita coisa... da era do Morrison... de vários momentos... da era do Morrison... e... mas o... 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 o que eu acredito... que mais chamou a atenção... é como ela se passa... alguns... alguns anos... X anos depois... da morte do Xavier... existe todo esse novo status quo... é... no... nesse mundo de mutopia... ele... ele faz um paralelo... engraçado até... onde tanto o Wolverine... como o Ciclope... que eles estão... com os poderes diminuídos... por uma coisa... ele explora uma crise da meia-idade... nesses personagens... é engraçado... é... praticamente... eles estão... a diminuição do nível de poder deles... é associado... a... como se eles tivessem... uma impotência sexual... bem... a... tá certo que não é o Morrison... né... que tá fazendo os roteiros... o roteiro na verdade é do Chris Burhan... e já a partir da segunda edição... ele... 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 ele faz parceria com outro... com outro... com outro autor... o Dennis Culver... mas eles... a... essa dupla... ela consegue... criar... uma... ela consegue... emular... de forma... bastante satisfatória... essa... a era Morrison... à frente dos X-Men... e acredito que muito disso... é... vem da contribuição do... do desenhista... aqui... 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 repara... repara bem no traço... do Ramon Villa-Lobos... que é o... 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 responsável pela arte... ele... ele emula bastante... ele emula bastante... o traço do Frank Quayton... que foi o principal... desenhista... à frente da... da... da era Morrison... então... isso... consegue criar uma... emular o ambiente... ou... a época... de forma bem satisfatória... bem interessante... é uma história honesta... ela menciona o destino... só de forma bem... o que é aně... é um personagem... é uma naquelas frases ou expressões populares gírias do tipo ó meu Deus ó meu destino mostrando que ele está presente como uma divindade mas ela é ela é de certa forma inexpressiva dentro dos acontecimentos desse universo bem ficando por aqui vamos fazer um vídeo pequeno espero que tenham curtido o vídeo então curtam o vídeo assinem o canal leiam Tapioca Mecânica e comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa revista o que vocês estão achando da saga das guerras secretas o que vocês estão achando desses tains e valeu e bons quadrinhos